Música Que eu falasse a língua dos homens Que falasse a língua dos anjos Sem a minha mão Vocês no meu Eu nada seria Quero o refrão, vamos lá É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é o bem Não quero o mal Não se vergonha Sem aite Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem a mão Eu nada seria Essa música Fala de um assunto Que se o mundo conhecesse Realmente esse mundo poderia ser muito melhor do que era Tem esse amor O amor maior, o amor verdadeiro E todos os homens de mil continuaram o coração É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é o bem Não quero o mal Não sei vergonha dos homens Se vai ter sim Percento é ser um prigionheiro É ser viga e vincida a vincitore É piedra e anjo a ver Que isso eu tirei e anjo a vincitore E sempre o meu amor Somos férios Tu te dorme Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos Mas então veremos Face a face É só o amor É só o amor Vocês cantam? É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda Ainda Eu falasse a língua Dos homens E falasse a língua Dos anjos Sem amor Eu nada seria Que conhece o que é verdade